Distribuição Playart 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 o colocamos com um casal que acabou não se mostrando apto. O segundo casal com quem o deixamos o abandonou. Quando fui fazer a revisão anual, o encontrei morando sozinho no apartamento. Sozinho? Achamos que por quase um mês. Os vizinhos ligaram quando ele começou a bater nas portas. Olha, eu gosto desse menino. A gente não deve ter opiniões assim, mas eu tenho. Ele é inteligente, ele é persistente. Não digo que essas coisas não o afetaram. Ele é cauteloso e tem problemas para dormir. Mas apesar de tudo o que aconteceu, ele não se deixou virar uma vítima. E foi isso que me fez pensar em vocês. Agora que foram aprovados, acho que serão pais adotivos maravilhosos. Mas a minha pergunta é... Estão prontos para isso? Está bom, na sala. Pega. 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 Deixa essa daí. Como quer que tenha sido para ela, disseram que foi muito rápido, que ela não estava consciente do que estava acontecendo. Não foi nem de perto tão ruim como imaginei na minha cabeça. E isso me reconforta. Isso é muito bom, Johnny. Mais alguém? Nós decidimos trazer uma criança para nossa casa amanhã. Isso é maravilhoso, Jesse. Parabéns. Obrigada, Peter. Como você tem se sentido esses dias? Eu ainda não durmo bem à noite. Ainda está no sedativo? Sim. A insônia é comum. Sono significa sonhos em latim. Insônia simplesmente significa sem sonhos. E o que mais é uma criança? São nossos sonhos. Nossas esperanças. Manifestadas. Falamos sobre tristeza semana passada, algo que muitos de nós sentimos. É, eu não sei se estou melhorando com isso. Acho que sim, um pouco. Mas a cor ainda não voltou ao mundo. Como o Mark está com isso? Não o vemos aqui faz tempo. Nós sempre dizemos que as pessoas processam a dor diferente. O Mark e eu tivemos experiências diferentes com isso. Se sentir distante do parceiro é... Como? Sim. Eu só queria saber como consertar isso. Para ele. Para nós. E eu queria que ele continuasse vindo ao grupo comigo porque... É o único momento que eu me sinto... Sei lá. Acordada. 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 Obrigado. 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 Você está pronta? Acho que sim. Oi. Vamos dizer oi? Esses são o senhor e a senhora Robson. Oi. Como vai? Bom dia. Opa, bom dia. Como você está? Eu posso ajudar você? Não? Tudo bem. Como você quiser. Obrigado. Eu vou cuidar bem dela. Vem cá. Vamos entrar. Prontinho. Ah, você não tem que fazer isso. Os sapatos sujam no chão. Vocês têm uma linda casa. Obrigada. É toda sua, Coach. Nada está fora dos limites. É isso aí. Vem cá que eu vou te mostrar o meu Xbox. Ou... Podemos comprar um Wii, eu acho. Eu não sei qual que você joga. Mas você joga, não joga? O Mark está empolgado por ter com quem jogar. Alguma vez já jogou com o Kinect? Coisa de esportes, tem sensores, então não tem controles, né? Tudo que você fizer, o pequeno faz. Você pode fazer swing, arremessar, você pode chutar. Ele faz tudo. Eu vou te mostrar. Ele é... demais. É simples. Queríamos decorar com o seu gosto. Sério? É, sim. A gente vai substituir essas coisas. Eu joguei tudo no cesso, mas você pode pegar o que quiser. O Code coleciona borboletas. É mesmo? Sério? Adorei esse quarto. Lembre-se, é só a primeira noite. Estamos juntos nisso. Você também? Eu gosto dos seus olhos. Obrigada. Eles são muito bonitos. É hora de dormir. Boa noite, senhora Robson. Boa noite, Goldie. Durma bem. 입니다, Sul. Aqui a segunda noite. O que? Cri. É hora de dormir. O monarca. Vem cá. Muito bem. Qual é a sua pizza favorita? Abacaxi. É? Pois é, vamos comer hoje à noite. Para celebrar o seu primeiro dia. Vamos nessa? Está pronto? Está bom. Todos digam bem-vindo, Cody. Bem-vindo, Cody. Olha só, você pode se sentar bem ali. Muito bem. Vamos abrir nossos cadernos? Todos prontos? A primeira palavra é... Tudo bem aí dentro? Eu estou bem. Ele está bem? Só queria ver se continua escutando bem. Ele está bem. Os ciclos de vida das borboletas. O que é isso aqui? Qual é essa aqui? Amorfo azul. Parece uma espécie de super-herói. Ou algo assim, não é? E o que é isso aqui? É um casulo, não é? É uma crisálida. E só as mantém a salva até que elas cresçam. Muito bem. Acho que é hora de dormir. Vem cá. Eu já vou. Está bem, meu amor. Eu estava arrumando o seu quarto. E acidentalmente encontrei os seus estimulantes. Estimulantes? Coisas que te mantêm acordado. Eu não gosto de dormir. Eu sei. Mas não tem nada para ter medo aqui. Tem sim. O quê? O homem do câncer. Quem é ele? Ele vem quando eu estou dormindo. Ele come as pessoas. Isso não é legal. Ele comeu a minha mãe. Sabe, quando eu era pequena, eu achava que tinha uma bruxa arranhando a minha janela. Mas era só uma árvore. Os galhos tinham crescido muito e batiam na janela quando o vento assoprava. Quando eu soube disso, a bruxa nunca mais voltou. As vezes, o que nos assusta vai embora quando entendemos o que acontece. Não, o homem do câncer. Bom, você está em uma nova casa e ele não vai te encontrar. Ele está sempre comigo. Ele mesmo disse isso. Bom, você fez o que tinha que fazer. Você não pode deixar ele ter açúcar no meio do quarto, debaixo da cama. Sei lá, eu sinto como se eu estivesse invadindo. Não. Você estava sendo mãe. Quando você veio aqui, disse algo sobre o fantasma? Tinha alguma coisa. Como ali era? Bom, ele estava usando uma coisa preta que ia até o chão. Você não ficou nem com um pouco de medo? Sim, eu fiquei. Isso, Sr. Lauren, é isso. Jess. O médico vai explicar o que aconteceu com o Lance? Isso foi histeria também? Isso temos que ver. É claro, doutor. De onde elas vieram? Já tinha visto tantas? A gente tem algum pote? Meu Deus, o que você acredita realmente em mim? As borboletas saem de noite? Eu queria que você voltasse. Volte. Talvez elas sejam só mariposas grandes e bonitas. O que aconteceu ontem? O que foi? Ela me mordeu. A borboleta te mordeu? Não. De onde elas estão vindo? Peguei. Preciso tampar. Mas o que é isso? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu foi? O que aconteceu? Tchau. . . . Obrigado. 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 E eu não paro de pensar que foi porque... Continue. Ele sabe sobre o Cold. E está bravo comigo. Por substituí-lo. É. Falamos sobre isso no começo quando o Mark queria vender a casa. Mas você se negou porque... Sentia que ele ainda estava lá. Você disse que ouviu algumas vezes, não é? Isso. Tá bom. O que você precisa entender sobre os sonhos? É que mesmo sendo sonhos vívidos que podem parecer reais quando você... Não foi um sonho. Eu estava acordado. Não importa. Se estamos reprimindo emoções negativas como a culpa ou o medo, especialmente... Quando se soma a falta de sono... Nosso subconsciente vai buscar uma forma de processar essas emoções... Mesmo acordados. Podemos alcançar... Podemos alcançar níveis de sonhos REM enquanto estamos acordados. Se chama sonho de vigília. É mais comum do que pensa. Pareceu muito real. Aham. Sim. Sei que sim. Mas os sonhos de vigília... Qualquer sonho, na verdade... São... Conversas que estamos tendo com nós mesmos. Cada personagem em seu sonho, na verdade, é só você. E quando estamos tentando enterrar as emoções incômodas... Ou ideias, ou nos sentimos ameaçados... Algumas vezes a única saída que temos está no nosso subconsciente. É normal nos sentirmos enfeitiçados... Pelo nosso passado, pelas nossas perdas, pelos filhos que perdemos. Mas, Jesse, você sabe... Que o show não está assombrando sua casa. A questão é... O que está tentando dizer a si mesma? Que emoções não resolvidas... Estão lutando para sair. Que bonita. É uma monarca. Elas não têm... Aham... Eu acho que sim. Graças a Deus! Onde o encontrou dessa vez? Ele estava na despensa... Que vai ficar trancado a partir de agora. Ah, não. Para o seu lugar, não. Sabe para onde vai. Isso é tudo? Vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada. De onde vai. Meu irmão. Meu irmão é o nosso filho. Se chamava Chan. E onde ele está? Ele é? Ele... Ele está no céu. É onde a minha mãe está. E como ela era? Eu não me lembro dela. Como o chão foi para o céu? Queríamos que ele não tivesse ido. Sei que também queria que a sua mãe não tivesse ido. Ele parece legal. Você sabe que as coisas vão mudar. Se você deve mais de 10 mil dólares para o banco ou para o imposto de renda, vai ter que se qualificar para um empréstimo do banco, para que possa saldar as suas dívidas. Eu posso te ajudar agora. Ligue para um dos nossos agentes e consiga um desconto de até 25%. Ei, Jesse. Olha quem voltou. De onde elas estão vindo? mao. Então... Ai... Amém. 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 Não. Eu sinto muito. Amém. Amém. Ele era real. Você viu. Tocou nele. Toquei. Eu estava lá. Eu sinto muito. Pelo que? Pelo meu sonho. O que quer dizer, Cody? O que acontece quando sonha? Eu não vou fazer de novo. Por favor, não fiquem bravos. Amigão, não estamos bravos. Não estamos bravos. Espero que você tenha um bom dia, Jessie. Você também. Um beijo. Estou bem reality. Nós podemos ver todos você. Um beijo de� avaliar. Um beijo para o calma. Um beijo para que você esteja ouro. Para o seu mal deles, o seu mal poder vai. Um beijo para vocês seam tímidos. Um beijo para vocês, Um beijo para Deus, Queria que tivéssemos ouvido a voz dele. E aí, quem quer por a mesa? Vamos lá, amigão. Pizza! Eu acho que você tem que mergulhar na água. Tá bem, eu tô vindo. Eu só? Tudo bem, mais uma rodada pra você, amigão. Ei, Cold. Sabe ontem quando você perguntou sobre o chão? Quer ver o chão? Sim, por favor. Natal. Quando foi a última vez que teve o Natal de verdade? Eu não sei. Você vai ter esse ano. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Vai, vai. Ele veio, ele veio. É ele. Feliz Natal, amor. Acho que é um trem. Por quê? Ele apitou? O chão pediu um trem? Eu não me lembro, não. Acho que o Papai Noel não sabia sobre o trem. É, eu não lembro. Olha só. E aí, o que você achou, amorzinho? Esse aqui é o Expresso do Polo Norte. O Expresso do Polo Norte. O Papai Noel veio. Ele veio, sim. O Expresso do Polo Norte. É esse aqui. Acho que eu vou te pegar. Ah, meu Deus. Vamos lá, cara, resista. Ele pode acabar. Ele me dava beijos de Esquimó. Viu como ele fazia? Não. Onde você vai, filhão? Isso, ontem você não dormiu muito, não é? Aqui você pode relaxar. Você está em casa. Agora vai dormir. Você sabe, as coisas vão mudar. Se você deve mais de 10 mil dólares para o banco ou para o imposto de... Vou fazer mais café. Vamos para a cama. Ele é durão. Ele precisa dormir. Eu sei a razão. E a gente também. Vou fazer outro café. Está bem, eu vou para a cama. E a gente também. E a gente também. Ele veio, ele veio! Acho que é um trem! Por quê? Ele é a pica? Ele veio! Gordi? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos para a cama O que é isso? É o homem do câncer Algumas vezes se eu faço isso Ele fica longe Os homens chegaram Olá Anda, vai lá, vai Tá com fome? Sim, eu tô com um pouquinho de fome É, tá bom Por que não sobe, lava as mãos e depois volta e me conta sobre o seu dia Tá bom? Vai Vai me falar sobre isso? Tchau, tchau Tchau, tchau Ele precisa dormir Tá bom, ele precisa dormir É, o Cody precisa dormir Jesse, é por que ele precisa dormir? Ou é por causa do chão? Tá bom O que tá fazendo? Isso tá errado, Jess Isso... Está... Errado Desde que você colocou aquele DVD Nada... Nada mais tá certo Me parece um abuso Um abuso? É Um abuso A gente prometeu cuidar desse menino E não usar ele como um projetor caseiro, como um... Esse menino tem que dormir E se ele puder ajudar a nos curar Precisamos nos curar, Mark Ele pode nos ajudar Isso não é cura Eu vi na sua cara, você também sentiu É É claro Então Se você quer ir pra cama, pode ir Jess Eu vou ficar aqui esperando o chão Esse não é O nosso filho Ele não é o chão Ele... Não é o nosso filho Não vou deixar você tirar ele de mim de novo De novo? Ei Desculpa De novo Desculpa Não Não é justo Não é justo Isso não é justo Tudo bem Você tá pronto? Tá bom Vai Você começou, Tate Vamos Vamos 13 mais 5 Hayden 18 Isso 15 mais 4 Hunter 19 Bom 7 mais 13 Clara 20 Muito bem 9 mais 14 Dessa vez tudo bem Se não está se sentindo bem Pra ir no recreio Talvez deva visitar a enfermaria Posso só ficar aqui? Eu tenho que sair Só por um minuto Por que não abaixa a cabeça e descansa? Tá bom E aí 10 10 11 10 11 11 14 15 Amém. 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 O que aconteceu? Vamos para casa. O que foi? Uma criança fugiu. O que? Ele já fez isso antes. É um menino malvado. Podemos ir para casa, por favor? Tá bom. Você está bem? Eu estou bem. Bom, não te vimos muito essa noite. Desculpe. Eu não estou me sentindo muito bem. Não está se sentindo bem? Vamos dar uma olhada nisso. Está preocupado com o que aconteceu na escola hoje? Eu acho que vai ficar tudo bem. O menino vai aparecer, tá bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Seria bom se... você dormisse também, sabia? Eu já estou indo. Está bem. Está bem. do nada. Ahem. Estou, tube. Quer só ver. Uh... Estou, então... Eu estou tão ouvindo aqui. Amém. 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 Amém! Você acabou。 Você acabou. Você acabou. Não! Eu incrível. Eupei sua a morte! Eu... keinan! Não! Não! Valdi! Valdi! Calma! Eu estou aqui! Estou acordada! Estou acordada! Estou acordada! Estou acordada! Estou acordada! Estou aqui! Estou com você! Estou com você! Estou com você! Está tudo bem. Está tudo bem. Estou doente. Não quero ir à escola. Doente? Sim, senhor. Que pena! Acho, então, que não vai querer ir fazer compras hoje. Comprar umas coisas para o seu quarto novo. Eu acho que eu não mereço. Se tem algo que eu sei, é que você merece um bom dia. Há quanto tempo ele não dorme? Há pelo menos dois dias. Está assim desde que ele chegou em casa. Vou dar zupidem para ele. É um sedativo de uso pediátrico. Um comprimido antes da hora de dormir deve resolver. É só para iniciar o sono. Você não pode deixá-lo acordado tanto tempo. A privação de sono nessa idade faz muito mal. Obrigada. Eu sou o detetive Brown. Esse é o policial Murray. Eu sou o detetive Brown. Vamos fazer algumas perguntas ao seu filho sobre o incidente que aconteceu na escola. Cody, vem aqui. Legal. A chave de fenda. Chave de fenda. Philips. Philips. Tenta tossir ou algo assim quando descer, tá bem? Olha ele aí. Parece melhor. Me sinto um pouco melhor. Que bom. Então, a polícia veio aqui hoje. O que eles queriam? Bom. Eu me sinto muito melhor. Quer ver minha cama de carro de corrida? De carro de corrida? Eu ia chegar nisso. Acho que o menino ainda não apareceu. Por que eles vieram? Bom, acho que tinham que descartar sequestro. Acho que o Cody viu o menino ir embora. Como o Sean morreu? O quê? Eu só tava pensando. Eu não sei. Tá bom, amigão. Por que não vai por a mesa, hein? Tá bom? Vamos em um minuto. Tá bom. Tá bom... É. Como brincar com o Jogo da Velha. Cobrindo tudo. O que você acha? O bicho é muito civilizado. Hoje foi divertido. Hoje foi o meu dia favorito até agora. É? O meu também. O meu também. Escuta. Sobre a pergunta que você me fez mais cedo. O chão. Ele se afogou. Foi um acidente. E depois descobrimos que não podíamos ter mais filhos. Sabe? Desculpe ter perguntado isso. Não. Você... Tem o direito de saber. Mas também é importante que você saiba... Que nada disso vai te acontecer. Você está bem? Eu acho que não. Você é uma ótima mãe. Aquele menino... Precisa de uma mãe. Você precisa de um filho. Só um par perfeito. Não precisamos de mais nada. Eu sei que acha que precisa. E Deus sabe que uma grande parte de mim sente isso também. Mas não precisamos. Vem pra cama. Vem pra cama. Vem pra cama. Tá bom. Eu já vou. Vem pra cama. Sean? Não! Cody, acorda! 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 Vai! Ele não acorda! Ele não vai. Não por um tempo. O que você fez? Ele... Cody! 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 Acorda! Vamos, acorda! Vamos! 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 Sai! Sai daqui! Está aqui! Ela não acorda! Ela não acorda! Aqui! Ela acordou! Ela acordou! Ela acordou! Atenção todas as viaturas. Atenção todas as viaturas. Gostaria de tomar sua declaração formal, Sra. Robson, e indicar alguém no Serviço Social. Serviço social. Por que drogou o menino? Eu... dei um comprimido para ele dormir. O médico dele receitou. Você sabe onde estava seu marido antes de ontem, na hora do almoço? Para onde estão levando ele? Ele teria razão para estar perto da escola do seu filho? Não! 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 Sinto muito, senhora. Temos que levar o menino para casa. Não! Por favor! Não! Não! Por favor! Senhora, por favor! Não! Atenção todas as viaturas! Atenção todas as viaturas! Caráter geral! Consegui! Nátaly. Vocês não retornam as minhas ligações? Fiquei na delegacia de polícia. Toda noite. Onde ele está? Isso não é mais da sua conta. Onde está o seu... Serviço de proteção à criança, Cody Morgan. É por isso que eu tenho que falar com o Cody. Isso não vai acontecer. Eu tenho que saber mais sobre ele. Sobre os sonhos dele. Você já ouviu isso? Serviço de proteção à criança. Existem vários grupos de apoio ótimos aqui e alguns terapeutas especializados em violência doméstica. Eu quero que você busque ajuda para a sua situação e nunca mais quero ver a sua cara. O paciente fala que demônios sequestraram sua esposa. E esse relatório aqui você inclui com aquele prontuário que eu te dei hoje de manhã, tá bom? Pode deixar. E quero que me avise. Sim. Olá, posso ajudar? Quero ver o Willan Yang. O Willan, tem uma visita. Obrigado. O que posso fazer por você? Eu vim falar sobre Cody Morgan. Aqui diz que você e sua esposa Catherine adotaram o Cody por 15 meses antes dele ser entregue para Peter e Doris Clements. O que você sabe sobre eles? Eles desapareceram há um ano. Como a sua esposa. Do que você está falando, senhorita? Estamos falando do que acontece quando ele sonha. Eu também vi. Você viu, é? Eu vi aquilo levar o meu marido. Eu não diria isso aqui. Eles te admitiriam aqui. Se não sabe do que estou falando, eu só estou perdendo o meu tempo. Desculpe. Você ouve que é louco por tanto tempo que começa a acreditar. Por favor. Os sonhos do garoto se tornam reais. reais e verdadeiros. Isso é incrível. E lindo. Mesmo quando são pesadelos. E eles são... Perigosos. Mortais. Eu posso trazê-lo de volta. O meu marido. Eu não sei. De onde for que essa coisa vem, ele os leva de volta com ele. Se eles existem de verdade, são só na mente do Colts. Como sabe disso? Eu e a Katie adotávamos duas crianças antes do Colts. A mãe dele tinha morrido. Não tinha mais familiares. Ele era um doce. Independente. Um artista, eu achei. Tudo começou com as borboletas. Isso aconteceu por algumas semanas. achamos que... era mágico. Então a Katie ficou doente. Teve uma gripe forte. E parece que isso entristeceu o Colts. E então... E então... E então... E então... Eu sinto muito... E... E então... E aí... E aí... Mas não era a Kate. Era só a impressão dele sobre ela. Foi isso que gostou? Ele era muito jovem. Ele era muito jovem para se lembrar muito bem dela. Ele achou que eu o odiei por isso. Eu sei que eu não devia, mas Deus me perdoe. Eu o odiei. Eu não consegui fazer isso. Eu não consegui fazer isso. Se eu tivesse feito, seu marido estaria vivo. E a outra família também estaria viva. Talvez você possa ter êxito onde eu falei. Não. Não. É o único jeito. Obrigada pelo seu tempo. Lamento pela sua perda também. Quer mesmo apostar sua vida de que uma criança de oito anos não vai ter mais pesadelos? Não é culpa dele. Seria misericórdia. Alguém precisa fazer isso. Sabe alguma coisa sobre a mãe dele? Não tem nada no arquivo dele. Só que ela morreu. Imagina que da mesma forma que minha esposa e da mesma forma que o seu marido. O que você espera encontrar? A A BEMBOMB. O que você espera? Amém. Amém. A enfermeira da noite disse que ele não dormiu nada. Já são duas noites seguidas. Pelo que estou sabendo. O protocolo diz que não podemos deixá-lo assim em tanto tempo. Eu gostaria de ficar com ele esta noite. Se estiver tudo bem. Você assinou o arquivo. Agora pode levá-lo. Tem um exame feito na admissão dela. Quanto tempo está arquivando? Se ninguém os reclamou, ainda devem estar lá embaixo. Morgan, Andréa, Oncologia. Não! 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 O que eu disse é para o seu bem. Querido, está tudo bem. Eu não quero machucar ninguém! Só para levar um segundinho. Não! Um caso meu foi transferido e eu preciso do nome da instalação ou o relatório. Natalie Friedman. FRIEDMAN. Número do provedor. 11714. CODE MORGAN. CODE MORGAN. Tchau, tchau. 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 Onde ele tá? 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 Onde tá? Onde ele tá? Onde tá? Onde ele tá? Onde ele tá? Onde tá? Onde ele 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 tá? Onde tá? Onde ele tá? Onde tá? Onde ele tá? Onde tá? E ele tá? Onde tá? Onde ele tá? E ele tá? Onde 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 ele tá?